Eu gostaria de informar, apesar de que já deve ser do conhecimento de alguns, pelo menos dos economistas, que tanto o Conselho Federal de Economia quanto o Conselho Regional de Economia, que aqui está representado pela nossa vice-presidente Flávia Vinhas, têm se empenhado em todos os debates da ordem do dia da política nacional, do atual governo e de seus despautérios. Nós não temos nos furtado de nos pronunciar em todos os fóruns, desde a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a política econômica, a questão do desmantelamento do Estado brasileiro, de se jogar para as calendas, de se abrir espaço para você ceder, inclusive, território nacional. Tudo isso é de uma indignidade e de uma falta de patriotismo ímpar. e nós não podemos conciliar com esse tipo de coisa. Daí a importância que nós damos a eventos desse tipo, organizados pela sociedade civil, nesse período de trevas, cinismo, incompetência e ataques ao mundo do conhecimento, da cultura, dos direitos trabalhistas, da livre associação sindical, a economia e a soberania nacional por parte do Presidente da República e de seus ministros. Eles agem de forma a nos dar a impressão de que padecem de uma patologia a qual lhes impede de andar e pensar ao mesmo tempo. Porém, não nos iludamos. Eles sabem, eles estão o tempo todo cumprindo as ordens de seus mandantes, os banqueiros, os maus empresários e os grandes rentistas desse país, cujos compromissos com o Brasil, sua soberania, seu povo e a possível construção de um Estado democrático de direito são absolutamente nulos. Eles todos sabem muito bem o que estão fazendo e sua intenção é colocar de joelhos nosso país e nosso povo frente aos ianques e entregar-lhes em troca das moedas que se possam encontrar na mais pobre das bacias das almas, nossas riquezas naturais e parte de nosso território. Todas as suas ações são premeditadas. A reforma trabalhista buscou e conseguiu, até agora, submeter o mundo do trabalho ao do capital com regras que tangenciam a condição de semiescravos, os quase 45 milhões de trabalhadores desempregados, desalentados ou subempregados que buscam sobreviver em condições cada vez mais subhumanas. No campo da cultura e do conhecimento, as intenções são absolutamente óbvias. Ao garrotear financeiramente as instituições públicas de ensino de nível básico, profissionalizante e superior, o objetivo é impedir o acesso aos mais pobres, impedir o acesso dos mais pobres ao conhecimento e à cultura, pois estas são fontes de formação e informação que lhes descortinaria as verdades sociais e econômicas vigentes nesse país e em muitos outros. Ao executar atentados financeiros para inviabilizar os centros de pesquisa e excelência construídos pelos brasileiros, a intenção tem o mesmo caráter, submeter-nos aos ditames das produções científicas e intelectuais de nações estrangeiras, dependendo de quem esteja com o controle delas, por meio da abertura irresponsável de nosso mercado interno, desde o mais básico nível de consumo até aos de mais alta complexidade. Sem nenhuma contrapartida capaz de nos fazer trilhar a rota do desenvolvimento. Há alguns economistas que lhes fornecem suporte técnico, é verdade, ao afirmarem ser este o caminho obrigatório a ser percorrido para o país voltar a crescer. Estes filhos de Chicago quase nunca se referem ao desenvolvimento e agridem os economistas que sobre isto formulam. A razão é também óbvia. Quando um país opta pelo desenvolvimento, ele também está dizendo não à pulselaminidade e ao papel de nação subalterna a quem quer que seja. Isto não interessa aos banqueiros, aos rentistas, aos maus empresários e aos políticos que lhes prestam vassalagem, pois impede a obtenção das vantagens típicas de suas atividades básicas, quais sejam as diagiotas, corsários e exploradores de mão de obra semiscrava. Talvez alguns dos presentes já estejam a indagar onde este economista quer chegar, esse tal presidente do Conselho Federal de Economia. O que isso tudo tem a ver com o corte financeiro aplicado ao Censo 2020? O que isso tudo tem a ver com a redução do número de perguntas de seu questionário, em especial sobre questões de caráter socioeconômico? O que isso tem a ver com a redução do número de perguntas aos 47 minutos do segundo tempo, aos ataques feitos à credibilidade da instituição e à competência técnica de seus quadros, estas reconhecidas por vários países do mundo afora? E a proposital redução do número de profissionais do IBGE, aproveitando-se até do número de aposentadorias em vias de serem efetivadas? Ora, todos e todas, tem tudo a ver. Respondo-lhes. Os profissionais do IBGE produzem informação e conhecimento sobre a realidade econômica, política e social existente nesse país. E, segundo, estão convencidos os atuais governantes e seus mandantes, é imperioso impedir que esse tipo de conhecimento e de informação seja de domínio público, para diminuir questionamentos e cobranças sociopolíticas com base em dados técnicos que esperem a realidade. O que se quer é esconder a realidade brasileira, para que não se possa pleitear ou tentar desenvolver políticas públicas que atendam aos interesses da sociedade, em especial dos excluídos, dos desvalidos. Digo mais, o raciocínio lógico é o mesmo aplicado por Moros, Dalagnols e vários outros procuradores do TRF4, da chamada República de Curitiba. Que lógica é essa? Desde que não tenham conhecimento sobre nossa cumplicidade e prevaricação, ao aplicar a lei contra alguns, tudo bem. Afinal, somos senhores de cuté-libaraço, desde que aplicados contra aqueles que não pensam igual aos nossos patrões, externos e internos. O Conselho Federal de Economia se posiciona ao lado daqueles que querem construir, fazer do Brasil uma nação desenvolvida, decente, digna e não tão desigual e egoísta como ele é hoje em dia. Tenham certeza, tanto o IBGE, quanto todos os outros movimentos que surgirem para questionar o desmonte desse país enquanto nação soberana, contarão com nosso apoio e nossa presença. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.